Nada vai passar na sua rua de meiota DJ Boy Pode avisar que hoje os mandrake tá de volta Nada vai passar na sua rua de meiota É um absurdo, ontem não tinha nada, hoje tô tom Cortei o vento, taquei marcha, voltei pra sombra de novo Acelerando o foguete, a meiota é branca, sem capacete Lá no baile da Marconi, nóis bebendo whisky, na banca o vejo Impressionante de tudo isso, que motor e money muda a tensão A pretensão é essa, vamos curtir o bailão A pretensão é essa, vamos curtir o bailão A pretensão é essa, vamos curtir o bailão Que eu vou beber, quero curtir, tirar lazer No baile é eu e você, na cama cê tá no toque Segura forte, emojis lá pra quebrada é marcha Por cima de marcha, os menor da oeste que fala Que eu vou beber, quero curtir, tirar lazer no baile é Eu e você, na cama cê tá no toque Segura forte, emojis lá pra quebrada é marcha Por cima de marcha, os menor da oeste que fala Que eu vou beber, que eu vou beber Pode avisar, que hoje os mandrake ta de volta Nada vai passar, na sua rua de meiota É um absurdo, ontem não tinha nada, hoje tô tom Cortei o vento, taquei marcha, voltei pra assombrar de novo Acelerando o foguete, a meia até branca, sem capacete Lá no baile da Marconi, nós bebendo whisky, na banca o verde Impressionante de tudo isso, que motor e money muda a atenção A pretensão é essa, vamos curtir no bailão A pretensão é essa, vamos curtir no bailão A pretensão é essa, vamos curtir no bailão Que eu vou beber, quero curtir, tirar lazer no baile é Eu e você, na cama cê tá no toque Segura forte, emojis lá pra quebrada é marcha Por cima de marcha, os menor da oeste que fala Que eu vou beber, quero curtir, tirar lazer no baile é Eu e você, na cama cê tá no toque Segura forte, emojis lá pra quebrada é marcha Por cima de marcha, os menor da oeste que fala Que eu vou beber, que eu vou beber, bebe DJ boy, DJ boy, DJ boy, DJ boy, DJ boy E aí